O Oscar permite falar sobre o filme Pai do Ano, falar sobre o que eu acho do filme, se eu gostei. Esse é um filme de comédia, é um filme que está na Netflix, é um filme de 2018. Eu faço o filme. Vou ler sobre a sinopse do filme primeiro, bem recém-formou na faculdade. E antes de ir para Nova York, ele começa um novo emprego e decide visitar seu pai com o amigo. Durante a visita, os dois têm uma discussão entre, sobre quem dos pais deles ganhariam um do outro em uma briga. O filme tem três atores que eu conheço muito em comédia. É o Davis Pender, que é filme Gente Grande, vários filmes de comédia, da série Regras do Amor. O Davis Pender, conheço ele já muito de série de comédia, filme de comédia, gente grande, do Adam Sander. Joy, o Ben, o Ben é um atores que está sendo protagonizado pelo Ben. Joy, também conheço pela série Liv e Merit, que é uma série de comédia. E a Brite e Merit, a Melody, que faz um par romântico com o Ben. É uma série de comédia, conheço pela série de comédia da Disney. É um filme que tem muito carisma, gostei do carisma dos atores, tem um tom leve, uma comédia muito boa. Gostei. Tem umas partes de gerado, na parte que ele está nadando na carroceria, está nadando no caro, no meio da rua. Tem umas partes de gerado, assim, de tom. O filme é bem carismático, gostei do Diego, tem umas partes bem engraçadas. O filme é muito engraçado, tem o romance dos personagens, tem a ideia dele do primeiro emprego, trabalhar, tem pontos bem interessantes. Gostei do filme Pai do Ano, filme da Netflix, filme dos dois anos e você gostou, curte aí. Se partize aí com o filme, eu achei o filme muito agradável, assisti. É uma comédia. Se você gostou, tranquilo, fã de filme, sério. Tchau.